Beleza, bem-vindos ao canal Fernando Gamer Estamos aqui para jogar Sonic The Red Rock 2 Episódio 1 Não toco na tela, caramba Mas hoje estamos aqui para jogar Sonic 2 Então Só vai deixar o seu like, se inscreve, tipo sininho E vamos lá Não com vontade De colocar webcam Se quer eu, apertei e se salvar É para apertar aqui Em nova partida, para a gente poder salvar a partida Sonic Tales, vai Sonic Tales Eles são legais Cega Está com volume Eu já gravei uns videozinhos também no canal, né E vamos lá Sonic 2 Vamos lá Desenvolvendo com Sonic Tales, porque eu gosto